Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou TheHobby, só antes de mais nada, dê seu likezinho, seu joinha Não custa nada, é de graça, você tá assistindo o vídeo, a gente tem vídeo que tem milhares de views Rapaz, só dá um like, não custa nada, se você quer ir paraquedas aqui no canal Também pode apertar o sininho e se inscrever Hoje é um vídeo muito interessante, gente É como eu consegui platina Sem nenhum real, eu não consegui platina com cartão de crédito Não com boleto bancário, e sim farmando Pra você entender assim, como você consegue platina A gente vai fazer um tutorial, vai ser longo Deixa eu falar, já te prepara que vai ser longo, tá? Seguinte, a primeira coisa que você tem que conseguir são relíquias As relíquias, elas que fazem dropar 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 Os itens que vão virar platina, tá? Nossa, de manhãzinha, né? Muito cedo, falei pro pessoal que ia prometer que ia colocar esse vídeo no ar antes do meio-dia E quando chegou até mais tarde ontem, e dava dor de cabeça Então, vamos embora, tá? Dropar itens, tá? Seguinte Onde que você consegue? Com as relíquias, tá gente? Tem aqui, ó, tá? E agora, onde que eu consigo a relíquia? Então, eu vou fazer um tour E eu tô na minha conta baby aqui Pra mostrar da maneira que eu estou fazendo, tá? Tô no jogo solo, tá? O jogo tá aqui andando, tá? Eu vou terminar essa missão Pra vocês entenderem Infelizmente, veio uma cena No local que eu tô jogando No local que eu tô jogando Sempre a relíquia vai cair radiante Quando vem, tá? Geralmente vem quatro Vem três No caso aqui, veio essa relíquia aqui Porque... Relíquia não Essa cena Que é no lugar de uma relíquia, tá? Eu vou voltar aqui, ó E vou continuar a missãozinha aqui, tá? Eu tô na rodada 8 aqui No Santor Elix Tô solo, tá? Vou apertar S aqui, ó Tá? Só é possível fazer isso Quando o jogo tá solo, tá? Então Antes de mais nada Você vai falar Ah, mas você tá jogando com alguém? Não Então ninguém tá ajudando aqui Se eu tô jogando sozinho E também aqui, gente, ó Eu tô farmando foco, né? Já consegui toda a parte do foco aqui, tá? Então a gente vai fazer o que aqui, ó? Tá? Tô jogando solo E o que é interessante aqui, gente A cada rodada Par Então na rodada 2 Na 4 Na 6 Na 8 Na 10 Na 12 E aí vai Você tem a chance de conseguir A relíquia Já radiante, tá? Pode cair aqui E vou ficar diferente Pode cair um mod Raro Mas não vale muito a platina Ali vai te colecionar Pode cair parte de arma Que é da Lato Vandal E da Brato Vandal Vou falar sobre isso já já Com vocês E as relíquias, tá? Essas relíquias Que você vai tá os dropando 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 Aqui É isso Dropando Não é doprando É do Dropando Você vai conseguir fazer o que? Transformar isso em platina Como assim? Transformar em platina Você vai abrir Essa relíquia E a chance de vir Um item bom nela Maior Do que se ela não fosse Radiante Tem vários vídeos meus Falando sobre relíquia O que é relíquia radiante O que não é Mas eu vou fazer um tourzinho Pra vocês aqui Deixa eu acabar aqui Eu tô na rodada 8 Tá vendo gente? Então eu não vou entrar no portal Agora Eu vou sair aqui Essa build aqui Solo Dá pra ir pra 12 Às vezes até 14 Tá Porque é uma conta baby Ela tem uns itens Não tá aqueles Tá aí Tá bom Tá Mas ela podia tá um pouquinho melhor Tá Até o nosso bichinho aqui Eu vou mostrar Desde a arma que eu tô usando Até o personagem Como vender Tá Como chamar um player Qual site Segura aí gente Vale a pena Porque assim Eu demorei milhares de horas Pra poder estar fazendo Dessa maneira Então é a maneira que eu consegui Olha lá Veio outra relíquia Tá vendo T2 radiante Então é a maneira que eu consegui De farmar a platina Me divertindo Eu faço O que eu consegui Essa rodada aqui Ela dura em média Ela dura em média É que eu fui dando pausa Se você não der pausa no vídeo Dura em média 22 Pausa no jogo Demora mais ou menos 22 minutos Você pega 4 relíquias radiante 3 no meu caso Ou parte de arma Vou finalizar aqui E eu vou mostrar pra vocês Por que eu fiz isso Acabou aqui Deixa o tempo acabar Não vou entrar na rodada 9 Eu tô na zona 8 Aqui em cima Pra vocês verem Tá vendo Rodadinha 8 Tá vendo Aqui em cima Então eu paro por aqui Não tem importância Se a eficiência ficar muito baixa A Sarima tem quase 100% Beleza Nossa que branco No concluído Eu ganhei o que é Um pouquinho de crédito Mas as 3 relíquias Que eu fiz pra vocês E a cena lua Essa cena aqui Ela pode vir também Se eu fizer ali Pode vir 4 relíquias Pode vir 4 relíquias Pode vir 3 relíquias De uma arma Tá Mais ou menos isso Beleza Seguinte Vamos lá mostrar Eu fiz um vídeo Eu vou deixar o link card Como eu tenho Sobre platina Vai estar lá no finalzinho Do vídeo E também sobre A rota que eu fiz Pra pegar a Sarim Lembrando Vamos fazer um resuminho Onde eu pego a Sarim Que a build toda Tá em volta A fazer Sarim Certo É aqui em Sede Você vai deixar Esse modo aqui O modo normal O pessoal até se assustou Ontem Porque é o seguinte Se eu pôr a chavinha aqui Eu não tenho acesso Aos inimigos Na outra conta principal Eu tinha acesso Aqui em Sede Essa bichinha aqui Ela quer dropar as partes Da Sarim Beleza Tem no vídeo anterior Vai estar no link card ali Explicando direitinho Como fazer tudo isso daqui Tem no baby frame também Então é só pra você entender O que você vai fazer Pra ter bem atenção Você vai liberar Todos os planetas Que estão aqui Tudo que já tinha De pontinha azul Piscando no mapa Você vai fazer tudo isso Por que? Lembre Você quer platina Não quer? É sofrido Não é uma coisa fácil Então provavelmente Quando você fizer tudo isso daqui Liberar todos os planetas Vai assistir o baby frame Vai conseguir as armas Vai conseguir os outros personagens Você vai conseguir o que? Conseguir ter acesso aqui Está vendo isso aqui Isso daqui Essa parte aqui Que é o fundamental Como que eu acesso O aqui Isso aqui Está vendo? Isso aqui chama Santuário Elite Está vendo? Para fazer Santuário Elite A primeira coisa que você tem que fazer Vai fazendo as jornadinhas Aqui gente Essa jornada aqui É o principal para você É o novo estranho Deixa eu ver se eu acho aqui Eu não sei se aproximar Isso Está vendo? O novo estranho Essa missão aqui Quando você fizer Além de você conseguir o diagrama Do Chroma Você vai ter acesso lá Gente A o Cephalon Cimares É ele Que vai deixar você Entrar aqui No simulacro dele Que é isso daqui Está vendo? Esse simulacro aqui Você faz o Massacre Santuário Elite Lembrando Se você quiser pegar a Cora Está aproveitando Você faz esse Massacre Santuário normal Lembrando Aqui ela não vem radiante Nesse ponto aqui Você fazendo Igual no comecinho do vídeo Aqui já vem radiante Beleza? Então fazendo isso daqui Até a rodadinha 8 Você vai ter o que? Você vai conseguir a Cílica já radiante Por que as Cílicas radiantes São tão importantes? Vamos lá Mostrar para vocês O que é tão importante Eu vou vir aqui Fazendo entender Vou pegar aqui Eu vou escrever Inaros Aqui Porque eu vou usar ele Como base para vender Inaros Faz atenção Está vendo aqui Que a gente tem já Uma Relíquia Axe Está vendo? O que acontece? Está vendo que tem um Simbolozinho aqui embaixo Bronze Um prata E aqui tem um pouquinho maior Está vendo? Um douradinho O que acontece? Quando você for vender Todo item que cai da Relíquia Que é isso aqui Apertar aqui para vocês verem Está vendo aqui Inaros Para ter atenção Axe W1 Certo? Axe W1 Eu dou por que? Acaçomate Prime receptor Bronco Prime receptor Estadavar Prime receptor Certo? Depois tem os incomuns Que são os Os bronze Os pratas Forma Inaros Prime Diagrama Beleza? E aqui o raro É o Kong Prime Diagrama Que está ali Certo? O que você vai fazer? Se você colocar essa Relíquia aqui Dá uma olhadinha Dá uma olhadinha aqui Olha só Olha só o símbolozinho Que ficou aqui embaixo Está vendo? Quando ela não é radiante Isso aqui você tem uma chance Vai ter muito mais chance De cair esse bronze Como eu comento aqui Do que o prata E do que o ouro Então quase não cai Está vendo? Se você quiser deixar ela radiante Está vendo? Olha lá Só que é o seguinte Para deixar ela radiante O que você vai ter que fazer? Presta atenção Está vendo isso aqui? Traço de Void Eu tenho quase 128 Se eu clicar aqui E aprimorar minha Relíquia para Radiante Eu vou gastar 100 traços Certo? Quer dizer Vai ser muito difícil Eu ter bastante isso aqui Vou fazer mais Para vocês verem Está vendo? Olha lá Acabou rapidinho Está vendo? Vai ser muito difícil Para mim estar colocando ela radiante Porque o traço de Void É chatinho de pegar Você pega isso Fazendo as mesmas missões Que a gente vai abrir Beleza? Está vendo aqui Se eu colocar ela já radiante A chance é maior Se eu não pôr ela radiante A chance é menor Está vendo? Olha lá Olha o meu tracinho Quase não está E assim Se você parar para pensar Nas Relíquias Radiante Eu tenho Deixa eu fechar aqui 31 Relíquia Radiante Da C4 Elite 66 Está vendo? Radiante também 47 da D1 Está vendo? O que acontece? Gente Se eu fosse fazer missão Para conseguir radiar A gente fala isso aqui Ia ser muito complicado para mim Porque eu não teria tanto Traço de Void E nem teria condições Se você ter tanto Traço de Void E você fica Eu tenho um monte De Relíquias Radiante Entenderam como que é? Eu fiquei farmando Todas as Relíquias Radiantes Eu fiquei farmando No Santuário É isso que eu farmo O que você vai fazer? Por que eu pedi Para você liberar Todos os planetinhos Aqui? Todos os planetas Vou tirar o jogo do solo Deixar público O que acontece? Vai ter aqui Nesses símbolos Aqui Lembrando Você vai Pegar as Relíquias Aqui Nesse símbolo Aqui Você vai abrir As Relíquias Certo? Só que assim Se você não liberar Todos os planetas Aqui O que vai acontecer? Digamos que eu vou pegar Uma Relíquia aqui E vou abrir uma Ax Extermina o Ax Está vendo? Igual aquela vez Só que extermina o Ax Está em Ares Ares Na missão Sax Essa missão Essa missão que a gente vai abrir Relíquias O que vai acontecer? Se eu não colocar ela Se eu não liberar Todos os planetas Aqui É que está de manhã Estou meio desbugado Se eu não liberar Todos os planetas Aqui eu não vou ter acesso Vai ter um cadeadinho Para você Você não conseguir Fazer a missão Agora é o seguinte O que eu seria aconselhável Fazer? Você pegar um grupo De amigos Três pessoas E falar assim Gente Vamos abrir comigo Relíquias Então você pode estar Colocar relíquias radiante Os amigos seus Também colocar relíquias radiante Para aumentar a chance de drop Show? Então eu vou abrir aqui Uma aleatória Eu não consigo você fazer isso Aleatoriamente Mas Se estiver sozinho Em plataforma De nenhum amigo Beleza Aí o que eu vou fazer aqui Gente Eu vou colocar aqui Vou escrever em nardos Aqui Certo? Em nardos Olha só Eu tenho 4 Ax W1 E tenho essa aqui Lembrando Se eu pôr minha radiante A chance de ter um item melhor É legal Está vendo? Pode vir o Kong O Kong já O dourado dele Pode vir o Prato E vem menorzinho Aqui A minha chance de vir A relíquia Um item Que é bronze Se eu colocar já Ele sem ser radiante Quase não vai dar Beleza? Então eu vou colocar Uma relíquia Ax W1 aqui Vou que para a missão Sim Vai ser jogadores aleatórios Eles vão ficar muito felizes Porque eu estou colocando Relíquia radiante Uma maneira de você também fazer Para ver se vale a pena Ou não É você olhar Se o time tem relíquia radiante Mesmo sendo um pessoal aleatório Deixa eu só carregar aqui É uma dica que eu dou Não é É Eu já fiz bastante isso Não tenho que mostrar Como eu faço para vocês também Não posso pular É o seguinte Eu vou apertar ESC aqui Vou apertar ESC Digamos assim Está vendo? Olha lá Olha que sorte W1 radiante W1 radiante W1 radiante W1 radiante Muita sorte Esse cara Que colocou uma X-T4 Ele colocou uma relíquia T4 normal Então assim A chance dele Ele é muito bom Imagina se eu fosse esse cara aqui Eu poderia estar vindo uma relíquia radiante E os caras Normal os caras não Vamos continuar aqui Vamos lá Muita sorte Vamos abrir a relíquia aqui Lembrando Para abrir relíquia Você tem que pegar Esse pontinho preto do mapa O cara está caindo Morrendo Espera aí Espera aí Deixa eu salvar o bichinho Aqui Cadê tudo? Ah Parece que bagunça Que tal aqui Tá Eu peguei 10 foguinhos Deixa eu ver aqui Os traços de Void É uma missão De extermínio Aqui Acabando de abrir Aqui eu volto Para o Moça Beard É que é muita coisa Que eu tenho que passar Para vocês Mas eu vou passar Para o Moça Beard Tá É Tá um pouco lag Lag Na verdade Tá muito lag É uma missão De extermínio Axe Meu Você tem muita sorte E eu mostro também Ali O Unique Podou Para Nossa Dropar Rapaz Hoje está zoado Dropar As elixias Essa foi boa Não Espera Aqui O lugar é errado Você me Está paciçando E assim Gente Eu fiz Quantos platinas Devo ter feito Nesses anos Eu não coloquei Nenhum real Nenhum Nenhum Mas nem um centavinho Quem tiver Um dinheirinho sobrando Eu aconselho O cara pegar 50 reais E comprar platina Porque com desconto O cara consegue 2 mil platina Mas o jogo Te dá total liberdade De você conseguir Todos os itens Sem Com patina 3 liga radiante Não veio nenhum Prata Acontece Acontece A missão Foi rapidinho Vamos fazer Vou mostrar a build Aqui Antes de fazer Porque Pelo amor de deus Essa foi Lastimável Vamos mostrar a build A gente faz a missão Aqui Para vocês entenderem Nossa Foi boa Nossa É muito azar Vamos lá Rapaz Vocês deram azar Para mim Vamos lá Voltando aqui A build Da sarin Vamos lá Vamos fazer o seguinte Digamos que eu peguei O item Do Inaros Mas eu vou fazer De novo Porque aquilo é rapidinho Vamos lá A build Da sarin Lembrando A gente tem aqui Steel Charge Para aumentar O meu dedo Da arma branca Power Drift Para aumentar A minha força Da minha habilidade Então minha força Muito centrada Na minha arma branca Na minha melee Estou aqui também Com esse mod Você vai pegar lá Em fortuna Fortuna Desculpa Numas missões Insetos Falo com o Konzo Adaptation Só mesmo fazendo A arbitragem Tem uns vídeos Meus sobre isso Aqui Também Você vai pegar Esses dois mod Aqui fazendo Lá em Insetos Nas missõezinhas Lá Aqui cai mais fácil É para dar mais alcance Está vendo O stretch Aqui Esses dois mod Aqui Umbral Gente Você vai conseguir Só Você pode colocar O normal Você pode colocar O Intensify Aqui Não se preocupa Que essa vídeo Funciona bem Você não precisa Se preocupar Em usar Deixa eu ver O Intensify Você pode fazer Isso aqui Opa Aí não Aqui O Intensify Você pode colocar Esse mod Aqui No lugar Esse aqui Vai funcionar bem Também E aqui Você vai Invitality Vai funcionar tão bem Quanto isso aqui Não precisa se preocupar Isso aqui Você vai fazer Uma jornada Segundo sonho Não sei se é Segundo sonho Você vai pegar Está lá no Menino dos vídeos Gente Você vai liberar O seu Umbra O Excalibur Umbra Beleza? Não é tão difícil Dá para fazer Sem os Arcanes Também Ali Eu estou fazendo O Santuário Beleza? Isso aqui Você vai fazer Matando o trio E eu vou estar em detalhe Mais para frente Nos outros vídeos Sobre trio Show? Vou colocar aqui Minha Zal Essa Zal Você vai fazer Isso aí Tem um vídeo sobre Zal Põe assim Dan Robinson Aqui no meu próprio Youtube Você põe esse Zal Vai aparecer Eu criando essa Zal É a conexão Baguette 2 Wang Punho Clostra E golpeador Do Kran Beleza? Gente Eu fiz vídeo Sobre isso aqui Específico Só para não ficar Muito longo O vídeo E isso aqui Vamos mostrar Para vocês A build Tirando o Riven O que você pode colocar No lugar do Riven Aqui para ficar bom Vamos colocar aqui Algo que não vai ser Tão Difícil Algo mais simples Não é tão ruim Isso aqui Na verdade Se tivesse um Ele é elétrico Seria até melhor Deixa eu ver Se tem um Vou fazer uma coisinha Para não ficar Tão Tão longo Deixa eu ver Isso aqui Seria legal Pode ser isso aqui Um corrosivo Bacaninha Lembrando Bloodhush Tá Bloodhush Codit Overload Você vai conseguir Esses mods Com facilidade Sabe aonde? Lá em Deimos Beleza? Em Deimos Você consegue isso aqui Lá em Deimos Você vai fazer Nas missões Na caçada com a mãe Tem uns vídeos aí Não sei se não Fica muito longo BZEC Você vai conseguir Isso aqui também Muito Fazendo ali Ani Mot Void Aqui vem o Baron Mas pode colocar Normalzinho Aqui Não precisa nem CT Usando esse Prime Vai dar um bom dano Tá Elétrico E tóxico Beleza? Tem aqui um corrosivo Tá E vai dar um pouco Mais de status E BZEC Tá Beleza? Isso aí É isso aqui Essa ZAL É o único item Assim que você vai colocar Uma arma melee Com o próprio Arcanic Esse Arcanic Você pega aqui Insetos Lá no Oc Oc É um NPC Que só mexe com o ZAL Beleza gente? Deixa eu mostrar aqui Show? Aqui eu tô usando também Uma Celtra Tá Essa Celtra que você vai pegar Em Urano Em Ur Tem vídeo sobre isso Dá bastante Essa Belezinha aqui E Também a minha melee Minha secundária Tá Também você vai pegar Em Urano Em Ur Esse BP dela Aqui também Tá Lembrando Essas duas armas É mais C8 Tá E você só precisa Do BP dela Pra construir Show? E também aqui Gente A Naramon Tá O que você vai fazer Aqui na Naramon Tem vídeo sobre isso Também Tá gente Usa o Power Spike Tá Pode deixar nem Sem nada aqui Pro combo Não cair Não zerar Quando tiver batendo Os mili Beleza? Então essa É a build Que eu uso Pra farmar Sossegado Beleza? Então vamos lá Que você vai fazer Gente Vamos fazer mais Uma missãozinha Lá Só pra Dropar Dropar Vamos lá De novo Lembrando É que é rapidinho Se fosse uma missão E fosse demorar Vamos lá Extermínia Vamos lá Vou colocar uma W1 De novo lá Tá Porque eu quero fazer Pergunta Dropar Rafael hoje Tá enroscado Dropar Uma Alguma coisa boa Tá Eu vou mostrar aqui Uma Estrategia Eu não falei Isso pra vocês Eu não falei Eu vou mostrar Uma coisa aqui Que eu fiz muito Eu confesso Tá seguinte Aperta ESC Aperta ESC Lembrando Você tem uma relíquia Radiante Tá vendo? O cara tem uma relíquia S7 Radiante Os restos estão intactas Digamos que eu não queria Digamos que se todo mundo Fosse intacto Só eu e o Radiante Eu vim aqui E botava a missão Eu não falei isso Aborto a missão E faço de novo Até aparecer Umas coisas boas Como tem aqui Uma S7 Radiante Vamos continuar aqui Como é que vai Às vezes vem Nossa caiu Ó Tá vendo esses Coisa preto aí Gente Você tem que pegar Esse agente preto Tá gente Pra encher Sem ele Tá Eu tenho que ter 10 Eu já fiz vídeo sobre isso Tá Nossa Deixa eu pegar A gente tá com um lag Nossa 400 de ping Rapaz Tá zoado Mas tudo bem Vamos lá Eu vou andando E o negócio vai Rapaz Eles não tem um ping Tá Eu fiz muito disso Eu entrava na missão Olhava Poxa Aquele cara lá Não tá com uma relíquia boa Aí o outro também não tinha Tinha 3 caras com relíquia intacta Só eu e o Radiante Eu tipo Calma rapaz Vou forte Ou você chama os amigos Chama os amiguinhos Fala Gente Vamos jogar comigo Ah Eu tenho a relíquia radiante Vocês também tem Aí ajuda bastante Tá Se vocês colocarem igual Eu viu O começo foi rapidinho Tá Nem doeu O pessoal fala Ah dança Não tô enrolando o vídeo não Cadê os caras Foi o primeiro a chegar Hum Vamos colocar aqui Um desenho Eu quero explicar Desde o comecinho Gente Porque tem muito Cara que faz vídeo Aí Eu assisti muito Muito Youtuber Aí E foi a mais perdida Que você pode imaginar Nossa Opa Mas veio aqui a soma Tá vendo Eu não tenho essa aqui Tá Mas eu vou pegar a soma Lá Tá vendo Veio a soma Douradinha Tá vendo E vou mostrar Vamos ver quanto vale Só a soma Prime Só essa parte aqui Da coronha Vamos ver Agora eu vou mostrar pra vocês Uma outra parte Bom Feito isso Tá vendo Digamos que você se viu Liga o Radiante Vai abrindo Vai abrindo Não peguei o Inaros Mas peguei a soma Prime O quanto vale isso Dan Hum Bem pensado Vou mostrar no site Pra vocês Beleza Aí eu vou assim Eu vou deixar no link O link do site Como você vai Vender Como você vende Isso aqui Peguei a soma Certo Como que eu vendo Esse item Pra quem eu vendo Então vamos lá Peguei uma soma Prime Vou sair aqui Vou sair Primeiro Vou chegar aqui Vou sair do jogo Certo Resultado da missão Eu ganhei o que Um pouco de crédito Doendo Tá vendo Umas forminhas Traço de Void Lembra Esse traço de Void Você consegue Nessas missões Então imagina Só Preciso de 100 Pra deixar uma relíquia Dessa radiante Você precisa fazer Quatro vezes A missão Pelo menos Pra deixar ela Radial Que serão 100 traços De Void Beleza E eu peguei Esse item Aqui Soma Prime Quanto que vale Isso Beleza Vamos lá Vou apertar Aqui Vou só Trocar de monitor Tá E vou mostrar Pra vocês Aqui Na outra Telinha Aqui Vamos lá Monitor 2 Não Monitor 3 Beleza Eu tô aqui Na minha conta Tá Tô vendo aqui Em cima É Market Warframe Market Você vai querer Uma continha Gente O principal Daqui Você vai deixar Online Em game Se eu deixar online Às vezes os caras Compra Às vezes não Mas deixa online Em game Vamos pegar o seguinte Vamos digitar aqui No Market Aqui em cima Lembra Veio a soma 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 Prime 7 Tá vendo aqui Aqui em cima Eu digitei O item Da soma Ele já deixou aqui Meio escurinho Prime Barril Aí tem BP Tem Receiver Tem 7 Tem Eu vou colocar Prime 7 Ele mostra tudo Cliquei ok Aqui O que ele fez Ele tá mostrando Lembra que a gente pegou Essa parte aqui Quanto valeria Só essa parte Ela inteira Vale 30 platina Tudo bem Mas Vamos ver quanto vale Só essa parte Se você quiser vender Só essa parte Soma Cliquei aqui Só essa parte Vale 9 platina Tá vendo 10 platina Se eu quisesse vender Eu viria aqui Colocaria assim Place Tá vendo Aqui embaixo Opa Não dá pra ver Deixa eu só aumentar Aqui a tela Deixa eu ver O que eu faço Pra vocês Aqui Preciso captar Aquela parte Deixa eu só editar Aqui Que senão Vocês não vão enxergar Aqui Pera aí Vou puxar pra cá Um pouquinho Aqui Tá vendo Puxar aqui Tá vendo Essa parte aqui Eu vou clicar Nessa parte aqui Tá vendo Aqui Vou clicar Aqui Cliquei Eu tô dizendo Eu tô dizendo Que eu quero vender Essa arma Aqui Soma Prime Stock Quantidade Eu quero vender Por 10 platina E a quantidade Uma E vou postar Postei Certo Vou dar close Aqui Se você vem Aqui em cima Ah tá Dá pra fazer Aqui Beleza Show 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 Beleza Aqui em cima Agora eu vou aqui Na minha conta Eu vou vir aqui Na minha conta Deixa eu puxar aqui De novo Vou ter que ficar Arrastando Pra não ficar Tão ruim Vou puxar aqui Assim pra vocês Aqui Eu vou vir aqui Deixa eu vou Pra baixo Vai dar um pouco De trabalho Mas tudo bem Eu vou vir aqui My Profile Tá vendo aqui Sim My Profile Certo E aqui Tá dizendo O que Que eu tô anunciando Uma soma Prime Se eu clicar aqui O que vai acontecer O barril Tem um cara vendendo Por 9 E eu tô vendendo Por 10 Agora é o seguinte Lembra dessa forma De dinários Vamos vir aqui E eu vou colocar My Profile aqui Se eu não quiser vender Nenhum item Eu só venho aqui Vou colocar assim Tá vendo Vou colocar visível Invisível Esse aqui é meu Eu tô vendendo Uma nova Uma com de show reload Uma Bratum 7 Uma Latum Vandal 7 Uma soma Vou deixar invisível aqui E eu vou vender Um item Que vai ser O Inaros Isso vocês vão acompanhar Aqui E eu vou tirar Um pouquinho Do monitor 2 E vou mostrar Para vocês O que eu tenho Vou tirar O monitor 2 E vou vir assim Lembrando Gente Olha só Digamos que eu lá Farmei o Inaros Eu quero vender Eu quero vender o Inaros Vou vir aqui Se eu escrever Inaros Na minha foja Inaros Olha só Gente Não construa A parte Porque se você Não consegue vender Se você construir Beleza Eu só tô mostrando Aonde você tem Não pode construir Isso aqui Tá Se você construiu Ele fica vinculado A conta Não tem como você fazer A venda Tá Vou apertar aqui ESC Equipamentos Inventário Inaros 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 Eu tenho o que? Eu tenho 3 BP Eu tenho aqui Um chassis 4 chassis É sistema dele Tá vendo? Eu tenho aqui 2 chassis E tem 1 eurovisor Tá vendo? Posso vender um Com ele completo Poderia vender separado Mas posso vender completo O que eu vou fazer Gente Eu vou aproveitar aqui Eu vou vender um Inaros Pra você ver Eu tô aqui com 0 platina Tá vendo? 0 platina Vamos lá colocar No monitor 2 E vamos vender Aqui ó Monitor Vamos lá no monitor Beleza Lembrando assim Eu tenho o Inaros Certo? Então eu vou vir aqui Na minha conta Online em game Vou escrever aqui No marketing em cima Vou digitar Inaros Inaros 7 Ok Eu vou vender o Inaros Eu pesquisei Ele tá custando Uns 60 platina Tá vendo? O que eu vou fazer? Eu posso vender por 60 Mas como eu quero vender rápido Eu vou vender ele por 59 Vou clicar aqui embaixo De novo Só pra vocês não se perderem aqui Tá vendo aqui? Nesse símbolo aqui Vou vender esse aqui Por 59 platina E vou colocar 1 Postar Close Tá vendo? Aí eu vou vir aqui em cima De novo Vamos lá Eu não sei lá Se eu vim agora aqui Na pesquisa Já tô aqui Tá vendo? Já tô em 59 Tá vendo? Já tô aqui O meu preço é mais baixo Tá? Vou sair agora daqui Vou deixar online em game Tá? Vou sair daqui do monitor 3 Tá? E vou fazer aqui Olha lá Já tem um cara Querendo comprar de mim Já tem um cara Comprar Rápido Olha lá Ah não O cara quer comprar a soma Ai 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 Vamos vender essa soma Ai Ó Já tô vendendo a soma pro cara Vou sair daqui Tá? Vou lá no meu dojo Vou clicar aqui Vou lá no meu dojo Vou convidar ele Você vai acompanhar aqui Ó Ver se tá Isso Beleza Vou vender pro cara Né? Desse platininha Olha lá Vou vender a minha soma Pro cara lá Né? Que eu era soma Tá vendo? Eu tirei Mal entrei lá Vamos Vem o item que eu acabei de comprar Vamos vender, tá? Ó Tô aqui no meu dojo Vou apertar aqui E vou convidar aquele Ai Convidar Ai Ai Vou assistir assim, ó Go my dojo Tá? Tô aqui no meu dojo E eu vou vender pra esse cara, tá? Vamos lá Convidei ele pra cá Ó Acabou de entrar, tá vendo? Acabou de entrar Tá? E eu tinha deixado isso lá Eu tinha acabado Será que eu deixei online? Vou dar uma olhadinha aqui, ó Ah Ah, tava online ainda A soma Beleza Vou vender pra ele, tá? Por 10 platina Ele vai vir aqui, ó Tá? Vou esperar ele aparecer aqui Apareceu ali lá no cantinho Tá? Vou vir aqui, ó Vou clicar na maquininha Tem vídeo sobre isso, tá, gente? Ó Vou vender pra ele, ó Vou lá trocar, ó É 10 platina, tá? Vou vir aqui, ó Vou colocar lá Qual que é o item? Soma Vou digitar item aqui, ó Vou escrever aqui, ó Soma Soma pra me coronha Isso, né? Soma pra me coronha Cliquei um Um só, beleza? Vou oferecer o item E depois 10 platina Tá vendo? Eu vou colocar marcar Quando pronto Certo? E vou aceitar Ó lá Tô vendendo pra ele, tá? Por 10 platininha Beleza? Ok Eu vou escrever pra ele aqui embaixo Tanks Né? Se ele é brasileiro Se ele não é E se você pegar a ESC aqui, ó Já tô com 10 platina No jogo, entendeu, gente? E eu tenho aqui pra vender lá Vamos lá Lembrando Eu tenho agora O Inaros pra vender Deixa eu só aproveitar aqui, ó Já foram 10 platininha Vamos lá fazer Deixa eu mostrar o Inaros Lembrando Eu tô conseguindo vender aí, gente Porque eu tô online em game, tá? Feito isso O que você vai fazer, ó? Deixa eu pegar aqui o OBS É bem complicadinho, né, gente? Vou vir aqui, ó No monitor 3 Tá? Vou vir agora aqui, ó Tá vendo, ó? A soma que eu tava vendendo aqui, ó Vou colocar sold Tá vendo, ó? Eu vendi Mesmo que você tá invisível Dá sold, ó Cliquei vendido Ok? Aqui, gente No site Vai ter umas transações também Aqui, ó Transações, tá vendo? O que eu vendi, ó? Eu já vendi aqui, ó Olha só Olha quanto eu já vendi essa conta 2.230 platina Eu já fiz, tá vendo, ó Recebido, né? Ó lá Vendi a soma Vendi uma lata Uma lata Vendi um Inaros sem platina Ó lá, Lato Olha o que eu já vendi Um Inaros Prime Pantera Ó lá, Karish Inaros, tá vendo? Pantera Ó lá Olha só o que eu já vendi, tá vendo? Agora eu dei uma paradinha de vender Porque eu tô jogando na outra conta, né? Mas você vê aqui, ó Aqui em cima você vê, tá vendo? Ó Vamos ver se eu mostrar pra você aqui, ó Olha quanto eu já vendi, ó Tá vendo? Já foram Já fiz 200 2.233 platina Beleza? E aqui a gente tá vendendo o que agora? Aqui, My Profile De novo, aqui em cima Eu tô vendendo aqui Um Inaros Tá vendo aqui, ó Vou clicar aqui, ó Tá? Por 59 platina Tá? Ninguém comprou um Inarosinho? Vou esperar ali, ó Tá? Vamos vir aqui, ó Enquanto isso eu vou Desistir Deixa eu ver se alguém vai querer comprar Opa Ah, arrastar o monitor Eu tô aqui, ó Antiga monitor 3 tirada aqui Senão vocês não estão vendo eu Dobrada Beleza, tá aqui, ó É que tem que ficar arrastando tela aqui, ó Tá? Deixa eu fechar aqui, tá? Bom Como ninguém comprou Deixa eu ver se tem alguém comprando aqui Não tem Só tem esse cara aqui Deixa eu fechar essa aba Deixa eu aumentar aqui, ó Tá? Então é o seguinte Eu fiz um vídeo, gente Pra explicar pra vocês, tá? Então assim, lembrando Com a Sarin Tá? Eu consegui fazer o que? Ir lá Não tem ninguém, né? Vou apertar essa que sai daqui Enquanto a gente vai ter ninguém aqui Eu saio do clã Você tem que estar no clã Gente Pra poder fazer isso Você tem que estar no clã, tá? Então quem quiser vaga aí Você precisa estar de um clã A gente tem vaga aí Pelo menos pra poder Ajudar o pessoal A estar trocando Tudo, tá? Legalzinho Então resumindo aqui Enquanto ninguém comprar O que você vai fazer? Passo 1 Liberar todos os planetas Tá? Chegou em Sedna Sedna Farma aqui A Sarin Show? Entendeu? Vai fazer lá um novo estranho É um novo estranho? É um novo estranho Clicou aqui, ó Vou ter acesso ao que? A Massacre Santuário Elite Vai fazer aqui, gente É... A Sarin é mais fácil Que você vai fazer solo Se você não tiver Sarin Dá pra sair fazendo Um pouquinho Vai na bota dos caras Que estão jogando lá Eu aconselho você Fazer muito Até rodar da 8 Porque acontece Aqui O que que cai aqui, gente? Vamos aproveitar que vocês estão aqui O que que vale aqui Que eu consegui fazer tanta platina Vou apertar ESC aqui Vamos colocar equipamentos Inventar Tá? Vamos lá Lato 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 Vandal Tá vendo? Se eu pegar mais uma parte Já consigo vender Essa aqui vale 150 platina Falta o cano Tá vendo? Isso só cai Essa parte de armas aqui Lá no Santuário Elite Beleza? A média é 130 A 150 platina O 7 Tá? Lembrando Falta só mais o cano Pra fazer lá Aí eu já faço mais 150 platina Beleza? Aí temos a Braton Que também é algo que cai lá Também Brato Braton Vandal Tá? Olha Brato Vandal Se eu pegar Já peguei São 4 partes Tá? Eu preciso do BP dela Aí vale umas 260 Depende do dia 270 3 platina Tá? É o que eu fiz Muita platina Nessa conta Fazendo isso O que eu faço? Santuário Vem dos itens Tá gente? É uma maneira muito Assim Não é uma maneira Muito fácil Porque você vai ter que Ralar um pouquinho Vai ter que upar os mods Tá? E um detalhe Que é muito importante Depois que você Abriu todos os planetinhos aqui Você vai ter acesso A isso aqui A gente É um alerta Chamado Abitragem Nela Você vai formar Muita A cada 5 minutinhos Você tem a chance Vem esculturas Ayatan As esculturas Ayatan Você troca por Endo Então vamos aproveitar Aqui E vamos trocar Vamos fazer um pouco De Endo Vamos lá Como você faz Endo Aproveitando que É o bônus Daqui Que é o Endo Vamos lá Endo Você vai vir aqui Vamos pegar aqui Esculturas Aqui ó Tesouro Ayatan Certo? Cliquei aqui Vamos deixar mais caro Tá vendo? Vou pegar aqui Cliquei numa escultura Tudo isso aqui Eu peguei fazendo lá Eu já vendi um monte Olha lá 38 Ó Tá vendo? Vendi bastante dessa Tá vendo? Fica essa aqui Alto e salar Eu preciso do que? Eu preciso de Estrela Ayatan Tá vendo? E dessa aqui Essa aqui Estrelinha Tá pegando muito Fazendo uns copos Lá no próprio Daemon Tá gente? Sair De novo aqui ó Vamos fazer mais um pouquinho Deixa eu auto-essalar aqui Algumas Beleza? Vou vender 5 lá Auto-essalar de novo Vamos vender 5 dessa Tá? 5 dessa É E tem mais ó Tem mais umas Só vende gente As que estão já cheias Tá? Vamos aproveitar aqui ó Que é uma maneira De você conseguir isso Aonde eu consigo Olha só Olha só minha nave Tá vendo? Todas essas esculturas É tudo Endo Tá gente? Na parede É tudo Endo Isso aí ó Tá Endo É tudo Endo Você vê as esculturinhas aí Mas é tudo Endo Tá? Aonde você vai vender ó Aproveitando né Porque assim Você tem como você tem Que ocupar os mods Então lembrando Faz todas as partes Que você vai piscando em azul Aqui do planeta Vai dar trabalho Uma semaninha você faz Tudo isso aqui tá? Aí você vai ter a liberdade De chegar e usar a arbitragem Beleza? E aqui que você vai conseguir Fazer Pegar as esculturas Show? Feito isso aqui Olha lá Vamos lá pro Batalha Maru Cliquei de novo aqui tá? Cliquei no Batalha Maru tá? Eu lá vou vender Pra essas esculturas Em troca de Endo Beleza? É um tour gente É o Como eu fiz platina Vocês perceberam né? Fiz dez platina assim ó Tuk Não foi tão rápido Mas foi Fui lá e fiz né? E tô vendendo em Nara Se tem Nara Pra vender rápido Eu não vendi A soma Vendi rapidinho Vou apertar a esc aqui ó Vou rapidinho Acho que alguém queira Comprar o Nara né? Vamos lá Aí a gente já faz um bônus Enquanto o pessoal Tá querendo comprar A gente vai fazendo esses bônus aqui ó Vou vir falar com a Maru Que é um NPCzinho Daqui tá? Ó essa aqui ó Esse é a Maru Beleza? Clico o X nela Olha lá Extraí Endo Dos meus itens Ayatan Clico aqui Tá? Vou selecionar só os itens Que eu já tenho Tá vendo ó Já tão com Já tão com a estrela Ayatan Fui tão rápido Não vi né Já ó Cliquei aqui Tá? Cliquei aqui tá Eu vendi os outros Não passei muito partido ó Essa escultura aqui A Tampiv vale mil Tá vendo ó Olha só quanto eu tenho Cadê os meus Onde tá meus Aqui ó Meu Endo Tá vendo Eu tô com 86 mil de Endo Caramba Tá Vou extrair ó Tá? Extrai só desse aqui Se eu colocar isso aqui Olha só A mesma Piv Olha só quanto ela vale 300 e pouquinho de Endo Tá vendo ó Sem ela tá preenchida Tá vendo? Preenchida Ela vale 1.700 Tá vendo? Muita diferença Não vale a pena vender Ela tá vendo? Ó Tá vendo? Não vale a pena vender Vende só com o que Tinha completinho aqui Beleza Vou extrair o Endo aqui Tô com quase 90 mil de Endo Tá? Tá show Tá sossegado Dá essa conta Sossegadinha de Endo Aperto o Ask Deixa a basada Maru Bom Acho que ninguém vai comprar O meu Endo Eu tô indignado com isso Poxa O teu cara vendeu por 57 Ai não né Bom Vamos finalizar o vídeo aqui Vocês entenderam qual é a base De você conseguir Conseguir itens né Conseguir itens não Conseguir platina né Por enquanto tem o 10 tá Mas essa conta vai aumentando 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 Tá? Então é a maneira que eu fiz Tá? Então o que você vai fazer? Conselho número 1 Faça Libera todos os planetas Conselho número 2 Monte a Sarin Conselho número 3 Chame os amigos pra abrir A Relíquia Radiante Porque se todo mundo Colocar Radiante Aumenta mais ou ainda A chance de drop Você viu Eu peguei a soma Vendi E consegui platina Tá bom gente? Essa é a maneira que eu indico pra vocês aqui Deixa eu só aproveitar aqui Lá no 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 profile lá Eu vou deixar o meu jogo Invisível ali Pra não vender Não quero mais vender o Inaris Depois eu não tô precisando De platina por enquanto Tem 10 platina aqui Tô rico Tá? Tá bom gente? Então Obrigado pelos likes aí Pessoal que tá ajudando o canal Fizer também gente Já agradecer aqui O pessoal que tá ajudando O canal a crescer demais Temos aqui ó Temos aqui ó O Henrique Presti O Paulo Gomes O Palmar O Alan Tem bastante gente ajudando o canal aqui ó Agradeço de coração Já estamos chegando já A 10.500 pessoas A gente conseguiu 500 pessoas Assim muito rápido Em uma semana Tá? 500 novos inscritos Então tá vindo muito pra ele novo Então o pessoal tá com dificuldade Então tô tentando mostrar pro pessoal aí Como conseguir platina Essas coisinhas Mais umas dicas né E agradecer pro pessoal Que tá apoiando o canal aí Tá? Lembrando A gente tem gente De segunda Quarta E sexta Deixa eu pensar aqui As nossas livezinhas Tá? Segunda Quarta e sexta Das seis e pouquinho Até as dez e pouquinho Lives No Youtube Vou trazer live também na Twitch De outros jogos Eu tô pensando em fazer Segunda Desculpa Terça Quinta e sábado Mas deixa Deixa eu só Me organizar Porque é cansativo Fazer live Mas é gratificante também Então pessoal Obrigado pra todo mundo aí Que participou Que tá ajudando o canal E vai fazendo isso gente E você vai ter muita Relíquia Radiante aqui ó E muitos itens Pra ver Então eu apertar esse aqui ó Pra finalizar Equipamentos Inventário Vamos ver quantos itens Primes eu tenho Tá? Vamos lá Nessa conta aqui Relíquia Epates Primes Aqui ó Tá? O que a gente tem aqui Olha só A gente tem uma porrada De coisa aqui pra vender Tá vendo? Tem nova Tem rubico também Tem rubico também aqui Tá? Você vai ter que ficar Procurando lá O que vale a pena vender Ou não vale a pena Pantera Tá? Então tem coisas Que vale a pena Você vender pro Baron Tudo isso aqui gente Tudo vale a platina Tá? Tudo é platininha Aqui ó Então você vai vendo Um espaçozinho livre Aqui Beleza gente Então é isso aí Obrigado Todo mundo que participou Aí Das lives Tá? E deixa o likezinho No vídeo Deixa eu ir Até mais Valeu pessoal Ufa E dropar Valeu pessoal Dropar itens Valeu E deixa o like